O ecodopler colorido venoso dos membros inferiores, ele é um exame que basicamente é uma ultrassonografia com alguns recursos aperfeiçoados para avaliar as veias principalmente. Então é um exame que nós somos capazes de detectar alterações tanto no sistema venoso superficial como no sistema venoso profundo, tanto os membros inferiores, membros superiores, até em nível abdominal. Então conseguimos diagnosticar algumas patologias em nível venoso, dos vasos sanguíneos venosos, a insuficiência venosa crônica, que é uma doença que gera, que leva o quadro das populares varizes, e também o quadro de edema, a trombose venosa profunda, aguda, também podemos ver algumas malformações venosas, também são importantes no dia a dia da rotina da angiologia e da cirurgia vascular. Aqui no INCOR Natal também realizamos o ecodopler, a colorida arterial dos membros inferiores, que avalia a parte estrutural e também a parte hemodinâmica, ou seja, o fluxo sanguíneo, como está se comportando nas artérias dos membros inferiores. Conseguimos diagnosticar a doença que é tão popular, que é tão conhecida, que é a doença arterial obstrutiva periférica dos membros inferiores, como uma das principais causas, a aterosclerose, né? E aí conseguimos fechar o diagnóstico, fazer um prognóstico do paciente e muitas vezes até fazer o segmento pós-operatório de um paciente que foi submetido a uma revascularização até um angioplastia.